MEN TARAM FUNGUE CRE NEGA QUEDA CRE NEGA QUEDA CRE NEGA QUEDA Ah, venha, coloca uma, eu vou ensinar a dançar forró Eu ia pedir ela pra traduzir, mas acho que ele entendeu direitinho E segura aqui Aí, o passinho Vai Isso, aí dois Gente, ele dança forró Isso é forró Ó Isso é forró Isso é forró Bras Na noite está para um reggaeton lento Dices que não se bailan hace tempo Eu só la miré, me gustou, me peguei, la invité e bailemos Na noite está para um reggaeton lento Dices que não se bailan hace tempo Permíteme Eu só la miré, me gustou, me peguei, la invité e bailemos Eh, na noite está para um reggaeton lento Dices que não se bailan hace tempo Eu só la miré, me gustou, me peguei, la invité e bailemos E aí, na noite está para um reggaeton lento Ah, não está ouvindo? Eu sou um bom bom. Tomem até. Eu sou um bom bom. Eu sou um bom bom. Boa, boa, boa! A tomada chega pra cá Pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu bar também coloca os meus no alto Luga a mão direita, luga a mão esquerda Deixa a cola de vai, vai, vai Encaixa, 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 encaixa Vem, 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 vem Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no bairro, vem com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no bairro, vem com as amigas Olha o que ela faz no bairro, vem com as amigas Tendo discosiva, não mexe com ela, não Tendo discosiva, não brinca com ela, não Olha o que ela faz no bairro, vem com as amigas Olha o que ela faz no bairro, vem com as amigas Entra em gash é verdade! Eu tô aqui com as amigas Entra em gash é verdade! Olha o que ela faz no bairro, vem com as amigas Excuse me? Um segundo. Do you know salsa? Yes. Ok, show it! Bravo! 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 Hey! Oh! And? Ah! amazing! Bravo! Nice! Nice. Nice. Nice! Amém. Amém. Divers. Dur Section. 1 2 3 3 3 1 2 8 1 5 4 5 5 5 5 5 aslo. yourself may. 1 2 2 3. 8 2 1 Go Go. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Uau! 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 Oof! Uau! 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 . . . . . . . . . Nossa, assim você me mata Ai, chão de pelo Ai, ai, chão de pelo Pelo e chão, pelo e chão Assim você me mata Ai, chão de pelo Ai, ai, chão de pelo Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ok Tá, tá Gê-mangê, last Ok, ok Tá, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 18 Ok Ah Uh Tudo Achando Apara essa música foi muito bom eu quero ver agora todo mundo agora sendo sexy com bonita Virou! Virou! Tá bom, tá bom, tá bom. Ó! Bang! Eles são muito bons.